O Plano Brasil Maior, anunciado esta semana pela presidenta Dilma Rousseff, estabelece uma nova política industrial, tecnológica de serviços e de comércio exterior para o país. O plano garante benefício para as micro, pequenas e médias empresas. As micro, pequenas e médias empresas vão ser beneficiadas por boa parte das medidas lançadas pelo governo para estimular os investimentos públicos e privados na indústria e aumentar a competitividade da economia brasileira por meio de produtividade e inovação. Com as novas medidas, as empresas ficam isentas de pagar 20% do INSS sobre a folha de pagamento. No lugar do INSS, elas agora pagam a taxa sobre o faturamento, que varia de 1% a 2%. A medida que antes valia para 4 setores, agora outros 11 foram incluídos. Além disso, o governo não mais vai cobrar impostos sobre o que as empresas exportarem. Essa parte do faturamento fica isenta do imposto. Os setores beneficiados por maior número de medidas são o texto, confecção, calçados e móveis, considerados os mais prejudicados pela concorrência internacional. As medidas vão beneficiar não só o grande empresário. Nós demos uma particular atenção às pequenas e médias empresas, porque é aí que reside o grande potencial de geração de emprego e renda. Elas estão voltadas exatamente para diminuir o peso de obstáculos com burocracia, carga tributária, câmbio, peso esse que permanece nas costas das empresas e que dificulta que essas empresas tenham agilidade para investir, em especial investir no seu crescimento, na sua expansão, mas também em tecnologia, que é uma questão chave para a gente, na medida em que nós só teremos futuro se investir nessas áreas. Atualmente, as pequenas empresas são responsáveis por 60% dos empregos diretos gerados no país, de acordo com dados do Ministério do Trabalho. De cada três novas vagas geradas no mercado, duas vêm da pequena empresa. Por isso, o governo aposta nas micro e pequenas empresas para dinamizar a economia brasileira. O empresário do setor de imóveis, José Alves, está no mercado há 23 anos, emprega 120 funcionários e está confiante. É aí o interesse do governo continuar melhorando o PIB, melhorando as exportações, melhorando, diminuindo as importações e dando condições ao empresário crescer. Na medida que melhora o ambiente, que há dinamismo econômico, os pequenos negócios são beneficiados imediatamente. A redução dos juros é vista também como forma de dinamizar o mercado, gerar emprego e renda. As medidas tomadas pelo Banco do Brasil e outros bancos públicos de reduzir substancialmente a sua taxa de juros, vai dar muito dinamismo ao mercado, vai aumentar a concorrência, isso favorece o consumo, isso favorece o investimento, isso gera emprego, isso gera renda.